A Operação Sumérios foi conduzida pela 6ª Promotoria de Justiça de Francisco Beltrão. Na manhã desta quinta-feira, os policiais do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, apreenderam documentos, celulares e computadores no cumprimento de 16 mandados nas cidades de Enéas Marques, Nova Esperança do Sudoeste, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos e Curitiba. É que uma investigação apurou possíveis fraudes em licitações envolvendo empresários e funcionários públicos da Prefeitura de Enéas Marques. Ela é uma operação que envolve fraudes em licitações, com alguns casos na qual houve falsificação das publicações juntadas em processos licitatórios, outros com combinações de preços para licitações. foram vários alvos dessa operação e as investigações agora prosseguem com a oitiva das partes envolvidas. De acordo com o Ministério Público, irregularidades foram encontradas em pelo menos 28 licitações da Prefeitura de Enéas Marques, realizadas entre 2014 e 2017. Nós temos desde questão de combustível, nós temos questão de resíduos sólidos, de coleta de resíduos, existem licitações sobre equipamentos, automotivos, contratos de prestação de serviço, são vários objetos. Em uma das empresas em que os mandados foram cumpridos, os policiais encontraram 257 mil reais e 1.900 dólares. O dinheiro, os documentos, celulares e computadores estão à disposição da Justiça para o decorrer das investigações. Neste primeiro momento, nenhum mandado de prisão foi cumprido.